E aí gente, beleza? O vídeo de hoje fala cupom de desconto do Mercado Livre. Cupom de desconto pra vocês aproveitarem muito aqui no aplicativo ou no site do Mercado Livre. No Mercado Livre os cupons funcionam de um jeito diferente, então pra poder utilizar eu vou estar mostrando como que funciona e qual o passo a passo. Infelizmente a gente não pode disponibilizar os cupons na descrição do vídeo como nós fazemos nos outros vídeos. Então se você quer ter acesso à lista, outras lojas em outros vídeos, vai estar aparecendo no card e você também pode acessar no canal ou clicar nos links na descrição que vai te levar pra esses outros vídeos onde você pode estar acompanhando a lista de cupons de desconto. Então aqui no Mercado Livre, como eu não posso deixar a lista na descrição do vídeo, eu vou estar mostrando os cupons na tela, assim como nos vídeos do Zé Delivery, e aí vocês anotam tudo pra estar aproveitando. E pra poder utilizar os cupons também tem um truque que eu vou mostrar tanto aqui no site quanto lá no aplicativo. Então mostra a lista de cupons e como que vocês podem estar utilizando eles. Então beleza, vamos começar aqui. Eu queria falar uma coisa super importante que é sobre o folder inicial aqui do Mercado Livre. Você pode estar vendo aqui que tem, por exemplo, essa promoção, explosão de ofertas com até 50% off e cupom de 5% de desconto. Então os produtos dessa página aqui, além de estarem com até 50% de desconto, você ainda pode utilizar esse cupom de 5% de desconto. Mas como que você pode saber qual é esse cupom? É aí que eu vou mostrar pra vocês como descobrir os cupons pela página inicial e pela própria página dos produtos. Mostrar aqui outra página, por exemplo, tem aqui o universo de produtos a partir de 20 reais, esse aqui, desconto de até 900 reais e cupom de 5% de desconto. Esse aqui, 30% off mais entrega full. Esse aqui, 5% de desconto. Tudo isso é cupom pra vocês aproveitarem, entendendo que esses produtos estão com cupom de 5% aqui. E pra poder acessar esses cupons da página inicial, que é a primeira forma de conseguir os cupons, só vai precisar clicar aqui no folder. Vai te levar pra página com os produtos que estão na promoção e te garantem o cupom. Você vai escolher um produto aqui dessa página. E aqui na página do produto, onde tem as fotos e a informação do produto, vai ter aqui informações como cupons. Então aqui você pode ter 50 reais de desconto em ideias brinquedo ou 5% off aqueles cupons que a gente viu do folder inicial. Então todos os produtos daquela página vão estar com esse card aqui de 5% off. Mas esse cupom de 50 reais de desconto é melhor ainda que esse de 5% off. Então como que vocês podem saber como utilizar outros cupons e quais produtos tem outros cupons? E como escolher entre esses dois cupons pra estar utilizando qual é o melhor pra vocês? É isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Então agora eu vou lá pro aplicativo mostrar uma lista de cupons pra vocês. E depois eu mostro o passo a passo pra poder estar utilizando qualquer um dos cupons pra estar fazendo compras aqui no aplicativo ou no site do Mercado Livre. E também deixo a dica pra vocês de em nosso grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. A gente fala cupom de desconto promoção é uma forma de ganhar e de economizar dinheiro. Se você gosta de comer na internet e quer aprender um pouco mais sobre isso? Em nosso grupo do Telegram que lá a gente utiliza todos os dias, várias vezes ao dia, vários cupons de desconto pra diversas lojas. Como Ponto Frio, Americanos, Casbahia. Então corre muito pra aproveitar no grupo do Telegram que vai estar aqui na descrição do vídeo. Tô aqui então no aplicativo e essa é a lista de cupons que vocês podem estar anotando, pausando o vídeo, anotando pra poder estar aproveitando. Mas percebe que o cupom de desconto não tem um código, então não é aquele código que você digita pra poder adicionar. Eles são cupons pra coisas específicas que vão aparecer ali como apareceu naquele produto, ao canto direito da página. Então o que você tem que fazer? Você vem aqui, vê por exemplo isso daqui, 25 off em moda fitness. E aí você pode estar acessando os produtos de moda fitness pra poder aproveitar. Então você vem aqui em eu quero e ele já vai estar adicionando pra você poder utilizar o cupom. Tem aqui 5% off pra reformar, 10% nesses produtos. E aí você pode estar vendo que são vários cupons de desconto. 50 reais em moda casual, 5% off, 5% aqui seleção de imóveis, 10% seleção, aqui 10% também, 15 reais, 5%, 20 reais, 10 reais, 5%, 5% aqui também. Ó, você pode ver que por exemplo tem 200 reais em informática, você pode ir em produtos de informática e tá conferindo que vai ter esse cupom lá pra vocês utilizarem. Pode ver que também aparecem as informações, então por exemplo esse cupom de 200 reais só funciona em compras de informática com a compra mínima de 1.999 e o limite de 200 reais de desconto. Tem aqui 5% também, 10 reais, 5%, 20%, 5%. Pode ver que tem vários produtos nem promoção pra utilizar o cupom de várias categorias aqui do site. Tô mostrando tudo pra vocês, porque se tem um produto que você quer comprar e é por exemplo algum óculos da Ray-Ban, ou aqui é um eletro internacional, você vai tá conferindo que existe sim cupom de desconto pra poder aproveitar nesses produtos. Eu tô mostrando aqui pra vocês essa lista de produtos com cupom de desconto pra vocês estarem acompanhando. Pode ver aqui 10% em controle de Xbox, eu posso depois testar com esse cupom pra vocês verem como funciona. 10%, 10% aqui, 15%, 50 reais de desconto na categoria de áudio, tem muita coisa mesmo de vocês estarem aproveitando, maquiagem, são muitas categorias e vocês podem tá conferindo tudo. Caso vocês querem ter acesso a essa lista de cupons que aparece no site, pra vocês sempre estarem se atualizando de como achar os cupons, vou tá falando pra vocês também aqui no vídeo, tá? Então primeiro vou mostrar como utilizar qualquer um desses cupons e depois onde vocês podem achar eles, caso vocês querem tá conferindo quando atualizar a página. Vamos lá então, eu vou escolher algum cupom aqui pra usar de exemplo pra vocês. Mas antes de continuar, eu quero pra vocês se inscreverem no canal, ativar o seu like nesse vídeo, pra quem não sabe o que eu falo, cupons como promoção, forma de ganhar e de economizar dinheiro. Se você gosta da internet e quer aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve no canal pra não perder nada. Ative as notificações porque em alguns vídeos a gente fala cupons exclusivos pras primeiras pessoas que assistem. Vou pesquisar aqui, por exemplo, controle de Xbox, que eu vi que tem um cupom ativo lá no site. Pesquisei aqui, vou selecionar qual dos controles eu quero tá utilizando aí a promoção. Vou clicar nesse daqui. E aqui vai aparecer 5% de desconto no Orgulho Nerd Xbox. Então posso tá utilizando esse cupom nesse produto. Então vou clicar em comprar agora. Aqui se você não tiver uma conta, você vai clicar em criar conta. E se você já tiver uma conta, você vai clicar aqui em entrar pra poder tá prosseguindo e colocando o cupom desconto. Vou mostrar aqui em outro produto de exemplo também, pra vocês estarem vendo como que funciona. Caso você queira comprar algum outro tipo de produto. Eu entrei nessa página aqui de coisas pra casa e vou tá selecionando alguma coisa pra tá testando os cupons. Pode tá vendo que aparece aqui na própria página de busca alguns cupons que já estão ativos. Então tem esse aqui 5% pra reforma, 5% no mercado de crédito, 5% pra reformar. Então você pode tá escolhendo qual desses produtos que já tem cupom você quer tá aproveitando. Eu vou clicar nesse daqui, vai aparecer que tem o cupom. Vou vir em comprar, que eu posso escolher se eu quero a garantia ou não, vou colocar agora não. E aqui na página de finalizar o seu pedido, você vem aqui no valor, no frete e vai ter aqui pra você adicionar os cupons. E vai abrir essa página que você pode tá colocando o cupom que você pode aproveitar. Então como a gente já viu lá que existe esse cupom 5% off para reformar, a gente pode tá clicando em eu quero. Ele já vai adicionar no produto, me dando esse desconto de 9 reais pra esse produto que é 5% de desconto. Você pode tá utilizando isso com vários cupons. Lembrando que no seu aplicativo do Mercado Livre tem uma aba aqui, onde você pode tá conferindo ofertas, celulares, moda, veículos, aqui as categorias do site. E tem aqui esse novo ícone de cupons, onde você pode tá clicando pra ter acesso às listas de cupons atualizadas diariamente. Então fica mais essa dica pra vocês, que além do passo a passo pra utilizar, poder utilizar pelo folder inicial, tem também essa aba que você pode tá clicando em cupons pra tá conferindo a lista de cupons atualizada. Caso tenha alguma dúvida, deixem nos comentários que a gente vai atrás pra ajudar vocês.